Música Estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança Planete Limpe, limpeza sob medida Costelão na brasa Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa, vem pra cá Música A Secretaria Municipal de Obras e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Que está hoje instalada na Zona Norte Qualquer coisa que aconteça na cidade, o socorro, a ordem de serviço tem que sair da Zona Norte Lá no final da Zona Norte O serviço do DAEM, de socorro do DAEM, ele está estabelecido hoje na Avenida Santa Antônia Lá ficam os maquinários, lá ficam as equipes Se acontece um vazamento, alguma coisa urgente na Zona Sul ou no final da Zona Leste Se isso for duas horas da tarde, não vai chegar Não vai chegar a tempo de socorrer, não vai chegar a tempo de evitar uma catástrofe ou algo pior Por quê? Além do DAEM ser obsoleto e sucateado nos seus instrumentos de trabalho Principalmente nos veículos Existe um trânsito caótico na cidade de Marília Vias públicas pessimamente conservadas Ora, cara A equipment do DAEM Se inscreva however, brasileiro está acima de tudo E diz parada da Zona E Gurê